Coração O seu dono do bar, sei que tem a medicação Pra matar essa paixão que mata o meu coração infantil O bagão, o seu dono do bar Pode reservar pra mim um barril E tacar-lhe cachaça nele, o seu dono do bar Um litrão de hora em hora ele vai ter que tomar Seu bar vai ser alta e ele só vai sair daqui Só vai ter alta, só vai ter alta E tacar-lhe cachaça nele, o seu dono do bar Um litrão de hora em hora ele vai ter que tomar Seu bar vai ser alta e ele só vai sair daqui Só vai ter alta, só vai ter alta Quando esquecer aquele ingrato O bagão, o seu dono do bar Pode reservar pra mim um barril E tacar-lhe cachaça nele, o seu dono do bar Um litrão de hora em hora ele vai ter que tomar Seu bar vai ser alta e ele vai ter que tomar Seu bar vai ser alta e ele só vai sair daqui Só vai ter alta, só vai ter alta E tacar-lhe cachaça nele, o seu dono do bar Um litrão de hora em hora ele vai ter que tomar Seu bar vai ser alta e ele só vai sair daqui Só vai ter alta, só vai ter alta Vamos esquecer aquele ingrato Seu bar vai ser alta e ele vai ter alta Vou pra mesa de bar vou beber pra esquecer Ou quem sabe chorar Sempre na mesa errada no lugar errado Você vem ali na minha frente com ela E eu de lado calada Garçom, desculpe mas tolido embora Quem disse que mulher não chora Não viu o que eu vi agora O que eu vi agora Garçom, desculpe mas tolido embora Quem disse que mulher não chora Não viu o que eu vi agora 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 Qualquer mulher chora Qualquer mulher chora Oh, o motor chora! Oh, o motor chora! Sentei na mesa errada Sentei na mesa errada no lugar errado Sentei na mesa errada no lugar errado Você vem ali na minha frente com ela E eu de lado calada Garçom, desculpe mas tolido embora Quem disse que mulher não chora Não viu o que eu vi agora 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 Garçom, desculpe mas tolido embora Quem disse que mulher não chora Não viu o que eu vi agora 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 Por vaquejada tenho paixão, se me perder não, não chore não Você tá pondo em risco o nosso namoro, vaqueiro antenado não aguenta desafor Porque sou estourado no grupo das vaqueiras e os seus comentários é só pra me dar rasteira Seu hobby é cinema, é praia e balada e morre de ciúmes quando eu vou pra vaquejada Se quiser me ganhar, vem pra lua da céu, se não vai me perder pra uma vaqueirinha bela Presta de gato, vaqueira prova, cavalo por vaqueira nova Por vaquejada tenho paixão, se me perder não, não chore não Presta de gato, vaqueira prova, cavalo por vaqueira nova Por vaquejada tenho paixão, se me perder não, não chore não Seu hobby é cinema e me praia e balada e morre de ciúmes quando eu vou pra vaquejada Se quiser me ganhar, vem pra lua no céu Senão vai me perder pra uma vaquerinha bela Presta de gado, vaqueiro a prova Cavalo bom, vaqueira nova Por vaquejada tenho paixão Se me perder não, não chore não Presta de gado, vaqueiro a prova Cavalo bom, vaqueira nova Por vaquejada tenho paixão Se me perder não, não chore não Não chore não, viu, não chore não Se me perder viu, não chore não Não chore não, viu, não chore não Se me perder viu, não chore não Não chore não, viu, não chore não Se me perder viu, não chore não Não chore não, viu, não chore não Se me perder viu, não chore não Pode ficar com ela Ela quem te faz feliz Ontem te vi chorando E fiz de conta que não vi Eu já sofri bastante E agora nesse instante Decidi que é melhor você sair da minha vida De uma vez pode ir pra longe Volta pra sua ex Se eu soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu, me enganou Só brincou com a minha cara Volta pra sua ex Se eu soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu, me enganou Só brincou com a minha cara Volta pra sua ex Pode ficar com ela Ela quem te faz feliz Ontem te vi chorando E fiz de conta que não vi Eu já sofri bastante E agora nesse instante Decidi que é melhor você sair da minha vida De uma vez pode ir pra longe Volta pra sua ex Volta pra sua ex Se eu soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu, me enganou Só brincou com a minha cara Volta pra sua ex Se eu soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Eu já teria te expulsado dessa casa Só brincou com a minha cara Volta pra sua ex Se eu soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu, me enganou Só brincou com a minha cara Volta pra sua ex Algaçou o copo do olhão E temos um triângulo amoroso Amoroso Tchê, 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 paixão A gente compartilha vitórias e derrotas De sabores quando nossos amores pra nós bate a porta A gente toma com cerveja, alegria e tristeza E tudo se acerta no bar, na mesa Aô, caçô, o copo, o gol e eu Vivemos um triângulo amoroso Aô, caçô, hoje eu ativei um alto, tô ligada Tô bebendo presente pra esquecer o passado Aô, caçô, você tá vacilando O copo tá secando Hoje esse triângulo tá aniversariando Se ligue no meu copo, vá logo completando A gente compartilha vitórias e derrotas De sabores quando nossos amores pra nós bate a porta A gente toma com cerveja, alegria e tristeza E tudo se acerta no bar, na mesa Aô, caçô, o copo, o gol e eu Vivemos um triângulo amoroso Aô, caçô, hoje eu ativei um alto, tô ligada Tô bebendo presente pra esquecer o passado Aô, caçô, você tá vacilando O copo tá secando Hoje esse triângulo tá aniversariando Se ligue no meu copo, vá logo completando Aô, caçô, o copo, o gol e eu Vivemos um triângulo amoroso Aô, caçô, hoje eu ativei um alto, tô ligada Tô bebendo presente pra esquecer o passado Aô, caçô, você tá vacilando O copo tá secando Hoje esse triângulo tá aniversariando Se ligue no meu copo, vá logo completando Aô, caçô, você tá vacilando Aô, caçô, você tá vacilando Aô, caçô, você tá vacilando Fiz uma besteira pra tentar te esquecer Fui morar na lua pra não mais te ver Tentativas em vão, fugi da paixão Foi uma aventura, mas um erro o meu A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater Minha paixão mora ali E eu, amor, voltei Apanhei, mas aprendi E eu, amor, voltei Voltei porque te amo, te amo Te amo, meu amor, voltei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Fiz uma besteira pra tentar te esquecer Fui morar na lua pra não mais te ver Tentativas em vão, fugi da paixão Foi uma aventura, mas um erro o meu A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater Minha paixão Minha paixão mora ali E eu, amor, voltei Apanhei, mas aprendi E eu, amor, voltei Voltei porque te amo, te amo Te amo, meu amor, voltei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Eu te avisei Que travas e palavras de amor não doem Mais uma traição, o coração destrói Seu olhar de amor virou olhar de ex Me diz por que ainda vive me ligando Não viu no meu status que tô namorando E não quero lembrar o que você me fez Falei, vou repetir Eu te amei Eu te amei E você prestou um pouco da nossa paixão Sou na minha vida no teu coração E agora quer tentar destruir meu viver Agora eu percebo com olhar de ex E vive arrependido E me arrependido por tudo que fez Finge que tá feliz E o coração rasgando Consciência pesada tá incomodando E me ligar chorando Eu te avisei Eu te avisei Que travas e palavras de amor não doem Mais uma traição, o coração destrói Nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei E você prestou um pouco da nossa paixão Pisou na minha vida no teu coração E agora quer tentar destruir meu viver Eu te avisei Eu te avisei Que travas e palavras de amor não doem Mais uma traição, o coração destrói Nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei E você prestou um pouco da nossa paixão Pisou na minha vida no teu coração E agora quer tentar destruir meu viver Eu te avisei 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 Não te pega na escola, te quero assim, te quero assim Pertinho de mim, te quero assim, te quero assim Oi, 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 oi Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou bolsar É muito tarde a chuva de sabor Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo querendo beber Hoje posso ir pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na forma Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou bolsar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa Fala uma história quanto uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que todo fogo meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na forma Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou bolsar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa Fala uma história quanto uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que todo fogo meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que hoje eu não vou voltar Fala que hoje eu não vou voltar Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Comprei a blusa arrumada do jeito que ele me pediu Quando me viu na festa, o danado esperto Arrumou outra e saiu Quando me viu na festa, o danado esperto Arrumou outra e saiu Sentida, traída e ferida Alga só fiz um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando no homem que amo Com outra no motel Em lua de mel Amar cor feito fé Amar cor feito fé Amassando a blusa, tirando e rodando Jogando pro mato, toy demais garçom E ele lá no bem bom, debaixo do edredom Eu aqui largada Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Sentida, traída e ferida Alga só fiz um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando no homem que amo Tomando e pensando no homem que amo Com outra no motel Em lua de mel Amar cor feito fé Amar cor feito fé Amar cor feito fé Amassando a blusa, tirando e rodando Jogando pro mato, toy demais garçom E ele lá no bem bom, debaixo do edredom E eu aqui largada Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou 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 meu coração Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração E eu aqui E eu aqui E eu aqui Abena Mesmo Palavra Mesmo Mesmo Quando a magalha Quantas vezes te falei do meu amor Você nem aí, nem sequer ligou É amor demais que não cabe no meu coração Não suporto mais tamanha solidão Eu te dei uma chance Você não quis saber O maior amor do mundo Dediquei só pra você Tá doendo por dentro Se eu morrer a culpa é sua Eu te dei o meu amor E você desperdiçou Jogou no lixo da rua Se você quiser voltar Plantem mais o meu carinho Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo tão sozinha Eu te dei o meu amor Eu te dei o meu amor Eu te dei uma chance Você não quis saber O maior amor do mundo E de quem? Só pra você Tá doendo por dentro Se eu morrer a culpa é sua Eu te dei o meu amor E você desperdiçou Jogou no lixo da rua Se você quiser voltar Não tem mais o meu carinho Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo tão sozinha